A audiência Mãe de Esportes de volta com imagens ao vivo de Londres. Vamos mostrar a prova dos 3 mil metros. Tempo suficiente, inclusive, para almoçar durante a prova de tão longa que ela é. É, eu acho que é uma prova que vai demorar menos de 7 minutos e meio, é possível, hein? Não dá tempo de comer um sanduíche. Dá tempo, mas essa é a prova mais esperada do dia. Aqui no Facebook eu vejo que as pessoas todas estão querendo ver o atleta americano, que na verdade nasceu no KM, né? Vamos lá, apresentação. Bom, nesse instante nós temos então a apresentação dos atletas para a prova importante, não é o americano? Bernard Lagarde, 38 anos, ele tem 7'32 como o melhor resultado no indoor, mas é um multicampeão, ele tem medalha em tudo. Campeonhas Mundiais, Olimpíadas, é um fenômeno. Nesse instante o atleta da Grã-Bretanha sendo apresentado agora. Andy Vernon, 27 anos. Andy Vernon. Agostini Chouch, 15 anos, vem pela comunidade. Ele representa a comunidade, tem 26 anos e tem marca de 7'28, melhor do que a marca do Bernard Lagarde no indoor. E o russo, Igor Nikolaev. Nikolaev correu nessa temporada já 7'51, é o melhor resultado dele. Vem aí para tentar surpreender, mas eu acredito que a briga realmente fica entre o Bernard Lagarde e Agostini Chouch. Inclusive os dois estão aí exatamente para tentar fazer um resultado expressivo. Vamos ver quem sabe hoje caia uma das melhores marcas do mundo na temporada, hein? E vamos nós. Prova longa, mas uma prova que dura menos de 8 minutos, né? Cerca de 7 minutos e meio, aproximadamente. E é uma prova, Cacá, que os atletas... Olha, a gente viu que 1.500, eu falei para você, em torno de 29 segundos cada volta, né? Aqui os atletas vão passar 30 segundos cada volta, para dar 7'30. Então, é um ritmo muito forte, 30 segundos a cada 200 metros, numa prova onde a pista tem curvas pequenas, né? Curvas que são muito fechadas, olha lá, passaram para 32 segundos já a primeira volta. O que é um ritmo modesto, hein? Esse ritmo deve aumentar. Deveria estar aí na casa dos 31, até dos 30, mas o Bernardo H está fazendo, aparentemente, uma prova estratégica. Ele não quer marca. Pelo andar da carruagem, ele quer vencer a prova. Então, ele vai segurar um pouquinho, porque ele é um atleta muito rápido no final. E aí, a gente fica na altura. É, eles vão ficar pingando, né? Entre salto e altura. E depois eles retomam a imagem. Agora, para um atleta que só está começando a temporada, o Cleberson, vamos pegar o Bernardo H como exemplo. Ele usa essas provas de indoor na Europa, né? Porque ele está fora do continente dele também. Como preparação para saltos maiores, para outros eventos, é isso? Ah, certamente. Essa é uma prova que é um teste para ele, né? Ele começa a fazer os testes para ver como vai ser a temporada. Ele usa muito essa temporada indoor. Aliás, a temporada indoor toda não é o foco principal desses atletas. A temporada outdoor, sim. Esse ano nós teremos o Campeonato Mundial em Moscou. É importante o intercâmbio, saber como estão seus adversários. Mas, principalmente, fazer os testes de avaliação para o período da temporada que ele se encontra. O Bernardo H vem aí, muito tranquilo na prova, né? Ele está deixando o Agostinho Tchou de tomar conta da prova. E fica apenas se posicionando ali. O ritmo da prova está fraco. Aliás, está muito fraco. O que nos leva a crer que vai ser uma prova estratégica mesmo. Vamos deixar para definir no finalzinho, nas últimas voltas. O Bernardo H está confirmado também no meeting no próximo domingo em Nova York, o Merrose Games. Então, ele deve sair aí de Glasgow já, no máximo amanhã, voltando já para os Estados Unidos para competir em Nova York no próximo domingo. Por enquanto, o ritmo bem baixo. O Lagar vai sendo ultrapassado por todo mundo. Veja aí o atleta da Grã-Bretanha, o Andy Vernon. Para você ver, até o britânico sentiu que o ritmo estava tão tranquilo que ele resolveu puxar a prova porque estava muito cômodo. E aí, agora, aparentemente, o ritmo vai aumentar um pouquinho, hein? Eu acho que ele pensou com ele. Deixa eu aparecer na televisão para dar satisfação para os meus patrocinadores. Pelo menos por alguns instantes, faltou. Mas sabe, Carlos Fernando, esse formato de competição, onde cinco nações ou cinco países se encontram, né? Nesse caso aí, colocaram a comunidade britânica, os países da comunidade britânica como uma das nações, fica bem interessante, né? Hoje, também, na Europa, na Itália, está acontecendo um outro encontro entre Itália, Espanha, Portugal, França e mais um país que eu não me lembro agora. E também estão fazendo a competição nesse mesmo formato. Que também foi batizado de Five Nations. International Match. Acho que talvez por isso tenham mudado o nome de Five Nation para International Match. Também, agora lá também vai ser International Match. É porque senão você fecha muito o evento, né? Você não deixaria outras participações, como a brasileira, por exemplo, que nós tivemos alguns atletas do nosso país. Aí o Russo. Passa bem o Russo. Comemora e recebe os aplausos. Aí, portanto, Alexei Dimitrik. Robbie Graeber já passou a mão uma vez, duas. Com os seus vastos cabelos. Três. A orelha dele que não é muito aerodinâmica, né? Talvez por isso ele consiga voar, né? E de novo passa com a facilidade enorme. Chega a tocar a sapatilha na barra. A barra não cai. Está vivo na prova, Robbie Graeber. Dois metros e vinte e três também. O quadril dele foi muito alto, né? Ele não deu realmente para perceber onde tocou. Vamos tentar ver agora. O quadril foi muito alto. Aparentemente, você está certo. O calcanhar. Talvez até o glúteo descendo já na descendente, quando ele desmontou o arco. Tocou de leve na barra, né? E o Dimitrik passou em segunda tentativa, o dois e vinte e seis. E agora vai para o dois e vinte e nove. Só estão os dois disputando aqui? O resto já ficou pelo caminho, é isso? Aparentemente, sim, hein? Agora os dois vão realmente para a disputa da medalha de ouro. Vamos ver o russo aqui, o Alexei Dimitrik. Nossa, mas passa com uma facilidade espantosa. Uma técnica incrível. Os russos são muito bons. Assim como os alemães têm três destaques mundiais, top mundial, no salto com vara, a Rússia tem quatro atletas top mundial no salto em altura. Quatro entre os dez melhores, hein? Cinco voltinhas para acabar. E o atleta da Grã-Bretanha já é o penúltimo. Foi só graça que ele fez naquela hora. Agora começa aí uma briga mais acirrada, hein? Esse russo já estreou na temporada, já fez uma prova esse ano, tem sete e cinquenta e um. Resolveu puxar a prova. E o Tchody ali se mantém na perseguição. De perto ali com o Bernard Lagarde na cola também. Nesse instante, o russo Nikolaev tem primeiro quatro voltas para acabar. O último é o alemão Nikos Sonnenberg. E o Bernard Lagarde certamente está se posicionando para dar o ataque, hein? Vem para o ataque daqui a pouco, vai se posicionando aí. Aquele que é considerado o favorito mais experiente com 38 anos, o Bernard Lagarde. E nós que esperávamos aí uma prova na casa dos sete minutos e trinta, certamente isso não vai acontecer. Se muito, ela pode cair para a casa dos sete e quarenta, mas o que ela está mais é para sete e cinquenta. O Lagarde é africano, Cleberson? Ele corre pelos Estados Unidos? Ele corre pelos Estados Unidos, mas ele nasceu no Quênia. Nasceu no Quênia. Ele era no Bernard Lagarde. Inclusive competiu nos Jogos Olímpicos pelo Quênia, depois ganhou a cidadania americana e competiu pelos Estados Unidos. Outro dia eu descobri que a Tina Turner virou suíça. Ou aquele francês ator que fez o cirramão de Begerac também virou suíça. Está todo mundo mudando de país, está uma festa. Robbie Grabbers, aí vem ele. 2,29, a próxima atração, hein? E eles estão empatados, hein? Os dois passaram em segunda tentativa, 2,26. Só que o Alex passou de primeira já o 2,29. Vamos ver se o Grabbers confirma aí. 2,29 para se manter ainda na liderança. E o diretor TV não sabe o que mostra. Se mostra o Bernard Lagarde que vem aqui para os sprints. Ou se mostra o Robbie Grabbers. Se bem que os diretores da prova... É que eles vão entrar na última volta. Eles vão segurar, vão segurar o Robbie Grabbers para saltar daqui a pouco. Vamos ver aqui. Tocou a cineta. Última volta. Agora é o ataque final, hein? É o ataque final, Agostinho e Chod. É queniano contra queniano. É queniano contra queniano. O Bernard Lagarde que coloca com a bandeira americana passa em primeiro. Os dois já devem se conhecer de outros carnavais lá da África. E aí vem ele, apontou com uma facilidade impressionante para tentar quebrar o recorde. Vem passando aqui Bernard Lagarde em primeiro. 7,53,36. Impressionante, hein? Realmente é uma prova estratégica do Bernard Lagarde. Aguardou até o último momento, que foi a última volta. Para fechar com uma velocidade impressionante. Ele que é um especialista em chegada. Foi um excelente corredor de 1.500. Agora corre muito bem também os 5.000. E para o 3.000 indoor. Uma abertura de temporada discreta, mas com sucesso, né? Precisava vencer. Tá aí. E aí vem ele. Esperou. Esperou. E vem para 2,29. Balançou, mas não caiu. Balançou o bambu, mas não caiu. E a prova continua empatada, hein? Passou 2,29 em primeira tentativa. O melhor resultado dele na temporada, até porque é a estreia dele. Mas aí cumprimenta. O Alexei, o Russo. E vão aí para 2,31 metros ou 2,32 metros. Vamos esperar a confirmação. Tá aí, 2,31. O Alexei já perdeu a primeira tentativa, né? Só foram imagens recuperadas daquela. E aí passou 2,31 em segunda, hein? Olha, esse Russo veio para dar trabalho, hein? Esse, o Alexei Dimitri, que veio para dar trabalho. Segunda tentativa, 2,31. Isso é imagem recuperada porque deu para a gente perceber a galera passando atrás ali. Olha lá, na medida que ele passa, o pessoal passa por trás. E agora vem o Rob Grabberts. 2,33. 2,31. Ele passou a tentativa de 2,31 porque ele perdeu duas já. Ou seja, essa é a última tentativa dele. Ou ele passa e ganha a prova. Eles recuperaram a imagem para nos confundir aqui. E a gente caiu feito pato. Mas vamos lá. Vamos lá. Era porque estava tendo a corrida, né? A prova atrás ali. E eles voltaram, recuperaram a imagem. Agora a gente já tem imagem ao vivo. Atenção, o Rob Grabberts de última tentativa. Perdeu, o Russo ganhou. O Russo vence, portanto, na prova do salto em altura, Cleberson. Eu estou curioso para saber se o Russo também tentou 2,33. A estratégia do Grabberts foi perfeita. Ele perdeu a primeira tentativa em 2,31 e o Russo passou em segunda. Então, como ele perdeu a segunda também, não tinha mais o que fazer. Ele tinha que tentar direto 2,33. Estou curioso para saber se o Russo vai tentar o 2,33. Porque o Russo, ele saltou 2,31 nessa temporada a segunda vez. Ele já tinha saltado em uma competição na Rússia. E agora novamente repete a marca. Muito provavelmente está aí. Vai para 2,35. Está aí. Ele perdeu a primeira tentativa em 3,33 e passou direto para 3,35. Ele tem direito a duas tentativas em 3,35, Carlos. 2,35 é a melhor marca da vida dele. Ele já fez essa marca antes. Pode, inclusive, melhorar a sua marca. Isso demonstra muita confiança do atleta. E que ele quer repetir o melhor resultado da vida dele em uma competição praticamente de abertura de temporada. E lá vem ele, Alexei Dimitrik. Levou-se a Rafa pela primeira vez. Tem mais uma chance. Vamos ver se ele vai. É, ele olha ali para o fiscal. Vamos lá, vamos lá. Vamos para a última chance. 2,35. 2,35 iria se igualar a sua melhor marca. Bom, no nosso cardápio de atrações aqui temos ainda o que, Cleberson Yamada? Bom, nós ainda temos os 60 metros femininos. Daqui a pouquinho, poucos instantes, né? Um encontro aí fantástico nos 600 metros. Uma prova que não é distância olímpica, mas é uma distância bastante interessante para teste de início de temporada. E os 60 metros masculinos. São as três provas finais. Não, temos... Pera, temos um long jump para mulheres aqui. Ah, sim. A prova do salto de distância feminino já está acontecendo. Daqui a pouquinho nós vamos recuperar algumas imagens de alguns saltos. Para a gente poder acompanhar o confronto, né? De Darya Kleschina contra a americana Fumi Dimou. Aqui o Bernardo Agrae. Até falei que era quiniano contra quiniano, né? Porque o adversário dele também... Olha lá, o Agostini Chodz, também quiniano. 7,53, 36. 7,54, 68. Ficamos na guarda da próxima prova. Nesse instante as atletas já disputam o salto em distância. Temos aqui a Fumi Dimou. Temos a Darya Kleschina. E essa prova vai pintar na tela já, já. Isso porque a gente vai pegar nessa outra prova. A meia dryer já é a flashback, já foi esse projeto que fizemos. Obrigado.